Fala galera, Microsoft na área nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui de copa arrancadão de leilão E hoje valendo meio milhão, o lance de compra máximo é de meio milhão Vai vir uns carros muito violentos e eu conto com o like de todos vocês, beleza? Vamos tentar bater aí 5 mil likes nesse vídeo que eu conto, que eu sei que vocês batem facinho Show de bola, para sair um outro e o próximo vai ser de um milhão meu amigo Então fica aí sabendo que já vai ter coisa nova, beleza? Estou com a galera toda dos procurados aqui Então mano, é aquilo tudo, manda aquele salve feminino aí para todo mundo O salve feminino aqui é a coisa, é o salve feminino, valeu Vamos que vamos mano, ô Tia SKC, você não viu seu salve feminino não, cadê? Olha só Não me atenta Não, não me atenta, gostei, gostei Lembrando mano que o canal do SKC está aqui na descrição Ele grava LFS Pro e eu também vou estar gravando lá no canal dele Corre lá e segue, fala que veio pelo careca, pelo bicho do copo arrancadão Que ele sabe quem que é É ou não é Tia SKC? Daquele jeito Quem que é o primeiro? Quem que é o primeiro na ordem do Discord de SKC? É o Gemido É o Gemido? É o Fred James? É o Gabriel Mito Ah, o Mito, é o Mito Vamos lá Mito Está apresentando, está apresentando Ó, é agora hein É agora Mito Você está ferrado Mito Está ferrado Já olha na live que você comprou o carro hein Haja coração ó Ó, ó o que vai vir Ó o que vai vir Lembrando que se tiver mais do que a S1 Ó, a Huayra Caralho, quase que passou uma F50 GTX 99 Jesus, toma conta Meu Deus A parada está ficando boa Pagando Huayra para você, 986 Dá uma olhada no vendedor aí e compra Pausa aí a live e compra Quem que é o próximo? É o famoso Acho que eu be... É o SKC maior O SKC não está Roy Roy, Roy Então vamos lá Haja coração SKC Haja coração Roy Vamos que vamos mano Eu estou sentindo que vai vir coisa boa hein Ó Eita preula Ixi Carregou Está carregando demais Meu Deus do céu Vê se tu não pega e acenda na promoção de novo Nossa Ô Roy Você pegou a Centenária S2 998 Nossa Ah não velho Pelo amor de Deus Ô mano Ia passar um ADS B624 Para ele aqui Um B624 Esse copo arrancadão Eu já desisti já Não copo arrancadão Agora está sinistro Está sinistro Quem que é o próximo? Hã? O quem? Bertinho É o Bertinho É o Bertinho É o Chorão É o Chorão Não É o Chorão Vai lá Vai lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eita Mano Veio o carro que eu mais amo na minha vida Tem toda É S2 Nossa Deve estar de V12 Essa porra Com certeza Olha o nome aí Compro o carro Do mesmo jeito que está Sem mexer Viu Beleza Eu sei como funciona Meu amigo Hã? Eu sei como funciona Meu amigo Mas não demorou Quem que é o próximo? Heitor Cabeça Heitor Cabeça Cabeça Está preparado Cabeça Para tomar bem Minha cabeça O Heitor está preparadão Rapaz Para tomar Eu estou Para tomar Você está Vamos lá Parei Parei Vamos ver o que vai vir Nossa senhora Nissan 240SX Está S1 839 Para comprar aí do cara Compre aí Pega a live E compra do cara Beleza Suar Quem que é o próximo? Vai sair eu foda Quem que é o próximo? É o Mad Mad Master Está confiante Mad Que vai sair um carrão Para tu? Faz tempo Que eu nunca estou Faz tempo Aí mano Veio coisa ruim não Dá para você tunar ainda É Mucélago SV Aí ó Dá uma olhada aí Nossa É o Mucélago Fih Hã? Caraca E ainda dá para tunar Dá para você colocar um pneu de arrancada Você está melhor do que os outros aí Eu acho É do Taze Birbis Espero que tu contasse na live Taze Birbis o nome do cara É oi Não mas dá para me mexer Dá para me mexer Qual que é o nome do outro aí Qual que é o nome do outro aí Que vai vir É o Muntley Muntley Pegue o Muntley Pegue o Muntley Pegue o Muntley Muntley Faça alguma coisa Faça alguma coisa Vou ganhar duas Muntley Você está preparado Muntley Mas é claro Eu vou ganhar duas hoje Oh meu Deus do céu Não tem como Não tem como Aí pega aí o Muntley A mesma do cara Fazendo um favor Tá? Eu vou pegar com muito gosto Compre aí Quem que é o próximo? É o Mayuri Fred Mercury prateado Vamos lá Mercury Mercury Tá preparado? Não vi É se não vier uma calói Tá bom Uma calói não pô Vai vir um Vai vir uma monarque Vai vir uma monarque Pra você Ó É velho De 500 mil O negócio está ficando brabo Rapaz Não Pera aí que foi o mesmo Pera aí que eu consegui fazer O mesmo do Roy aqui Pera aí Nossa Ô Roy Você não comprou a porra do carro Ainda não Roy? Comprei Aham Sim Esperando um monarque Já vai vir uma Outro Roy aí Ó Ô meu Deus do céu 981 981 Tá? Olha aí o nome do vendedor e compra Tá bom? Beleza Quem que é o próximo? Eu Samuel Rapaz Do céu Tomador Eu tô na dó Eu tô na dó Vai aqui ó É esse aqui É esse aqui que é teu Meu Deus do céu Outro Roy, mano E 67 ainda 67 67 É 967 Aí ó RS Olha Dá uma olhada no nome do vendedor e compra Ah sei O BIMER RS BIMER É Vamos lá Quem que é o outro? É o outro É o Ryan 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 Tá preparado o Ryan? Ele não tá no comboio Ele não tá no comboio Quem que é o próximo então? Tá faltando eu Joga Acabou de chegar pra tu Joga Acabou de chegar pra tu Joga Aí ó Silente Saturno 873 Aí o nome do cara Vendedor Mucélago SV Compra ela aí Tá? Demorou Tô pegando já Tá pegando já? Então tá Vamos lá Quem que é o próximo agora? É eu? Isso Acho que é o último Então o Blacks Você pulou o Ryan aí Ô Ryan Você pulou o Ryan É que os caras ficam na caia e não tão no jogo Ele tá no comboio Ele tá aqui Então porque ele não falou Ele tem fone Ele falou Então é porque eu não escutei Vamos lá então Vai Ryan É teu essa daqui Nossa mano Era meu esse Era pra ser meu Esse aqui Meu Deus do céu Mike Larry 720S Coupé X99 É a... Aí ó Pega o nome do vendedor Pega o nome do vendedor aí e compra Beleza? Agora é eu Isso Ô pelo amor do seu Jesus Vem alguma coisa que presta Vem Tanta vez que eu faço copa de leilão Só vem porcaria pra mim senhor Eu nunca pedi muita coisa Hã? Tem que vir um chinelo pra você correr Pô mano Aí parou Eu não falei Que só vem porcaria pra mim Ô Esse aqui eu vou cortar o vídeo Vou dar dois pra cima É Saiu aí ó É Saiu Coniceg X99 Ager RS Alguém viu alguma coisa aqui? Ninguém viu nada né? Não vê não Viu não Alguém viu alguma coisa aí? A live travou na hora O pessoal da live viu alguma coisa? Eu não vi nada Hã? Alguém viu alguma coisa aí? Hã? Se alguém viu alguma coisa Por gentileza Fala que não viu Fazendo favor Tá? Ô Marcos Esse carro aí tinha que ser meu Porque me pularam Hã? Tinha que ser meu Me pularam Te pularam? Então você pega a Porsche 718 RS aqui Tá? Não Tá ali No Ager RS Hã? Não Tá no Ager RS Ele viu Ó os meninos Tá falando Olha lá Os meninos Tá falando Que não viu nada Então beleza Então tá Travou Olha lá Sossego Então tá Que dia foi isso? Vou de Ager RS Beleza? Nossa Os meninos Da live Falou Que não viu nada Se eu não Se não viu nada Eu também não vi Se você viu alguma coisa No YouTube aí Você também Tá equivocado Meu amigo Você não viu nada Tá ligado? Vamos lá Vamos pra essa Copa arrancadão Que eu já volto É galera Voltamos aqui Tá ligado E haja coração O Conicex Chegou aqui Tração traseira Tá ligado Temos aqui Centenário Temos Mucélago Temos aqui O Daytona Temos aqui Um Invisível Que ficou invisível Na hora que eu comecei o vídeo Temos aqui Um Huayra Temos o 240SX E temos a 720 Que era pra ser minha Tá ligado? Mas tá valendo Eu ganhei um Conicex Entendeu? Eu ganhei um Conicex Então vamos lá Mano É vamos lá Estão preparados? Pra começar bem Vamos botar os Huayra Um contra o outro Aí pra ver qual que tá melhor Vamos lá Mito e Samuel Não Aí tem três Tem três? Não Então deixa as duas aqui O Fred Mercury Tá na promoção Essa porra Dessa Huayra Vamos lá Estão preparados? Um Dois Três Haja coração E é rapaz A do Mitro Tá Sarando tudo melhor Parece que alguém tá 4x4 Parece que alguém tá 4x4 Vai fazer o que? Se o leilão tá 4x4 Ele não tem muito o que fazer Né pai Samuka Já foi Ó Samuka Tem muitos anos Né Samuka Você não é desclassificado Assim de primeira? Não Todo dia Todo dia? Então tá bom Não tá bom Não tá bom Vamos lá Temos um Huayra classificado Vamos agora pegar aqui O Vitor Black Que pegou o carro Que eu ia ter que pegar Né Mas tá valendo Vamos lá Vitor Black Eita que isso E o Fred Mayuri Bora Vitor Black Não Fred Mayuri não Vitor Pera aí Vitor Black E Heitor Cabeça Eu acho que vocês dois Estão mais Mais equilibrados Um com o outro aí Tá vindo pra frente Que o Jogo tá Tá de drift Certeza que o Heitor Tá de drift Tá de drift Esse aqui tá 4x4 Véi Tá bom Pelo menos Pelo menos alguma coisa Né Você ganhou de interessante Que se tiver de drift Você tá na bosta Pelo menos Véi Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá Um Dois Três Haja coração Ixi Moscou hein Vitor Black Vitor Black Vitor Black Vitor Black Vitor Black Vitor Black Também tá 4x4 V12 Triturbo Tá ligado Tá doido Não Não quero mais participar Do seu lugar Essa Porsche É um encardido Mesmo Essa Porsche Essa Porsche É um bicho feio Vai tomar pau Se duvidar Vamos lá Só falta eu perder Pra essa Porsche Agora Já pensou Eu ficar bolado Eu ficar irritado Vocês vão ver Rage Mano Eu tô falando sério Vocês vão ver Rage Vamos lá Tem duas Mucélago Mucélago Verso Mucélago Vamos ver Como é que tá As duas aí Joka Sim Tô indo Tô indo Tô indo Ah Tá fazendo o que? Tá acabando o café aí? Tá fazendo café Dentro da Mucélago É isso? É tipo isso Lá no motor Ah Entendi Estão preparados? Tem Um Dois Três Uma tá de body kit Outra tá sem body kit A do Mad Master Já saiu um pouco mais na frente Mano O drone não tá acompanhando Esses rachas aqui não E o Joka levou Que isso? Pô Mad Master Você saiu bem Caramba É o mesmo motor isso aí? Eu acho que não é não Tá Eu tive medo Eu não mexi no motor Porque eu não sabia Se o cara tinha trocado ou não E mantive o motor original Então vamos lá Agora Ô véi Nossa Que que eu não vou fazer aqui Vamos botar Mano Eu não sei Vai eu e o Ryan Bora Ryan Eu e tu Nossa mano O Hulk Dessa cor de cegra É bonito demais Aqui ó Dá uma resinha Pode contar aí Pode contar aí Quem vai contar Um Dois Três É É Não dá pra pegar Não Não dá pra pegar não É O que eu falei Eu peguei uma jera Que tava Tração traseira E o postinho Que tava 4x4 Eu deixei Pra lá Amiga Eu tô Piscateado Não dá pra pegar não Não dá pra pegar não Não dá pra pegar não Eu não falei nada O que eu falei Não Não falei não Eu fui tentar roubar Não Eu tentei roubar nada Tá doido Rapaz Me respeita Rapaz O melhor O melhor É o Mantley Falando de roubar Beleza Eu fiquei muito triste Agora Muito triste Muito triste Tá ligado Vamos lá É Deitona Deitona Versus Ruaira Vai sobrar as duas centenárias Uma x contra esses dois É Vai sobrar as duas centenárias Lá Irmão Eita A galera Tá rachando Eu vou falar pra vocês O que aconteceu no vídeo Tá vendo essa Essa postezinha aqui Que o Black pegou Era essa postezinha que ia vir pra mim Eu vou explicar pra vocês Que tão aí Eu sei Eu fiz merda Fiz Tá ligado Era essa postezinha que ia vir pra mim Eu roubei Roubei mesmo Aí eu fui lá e peguei o Conicex Que tava X99 Só que A poste já passou E eu não Tá ligado Então tipo assim Não sei né mano Que Então Mostra pra vocês o que Que a vida mano Não pode roubar Porque se você rouba Ela arruma um jeito de trazer de volta Tá ligado Se chama Karma Karma O nome disso é Karma Entendeu Mas tá valendo Vamos lá Um Dois Três Haja coração Oi o meu Deitona Vai Deitona Vai Deitona Vai Deitona Ó o Deitona mano Ganhando um Ironman Haja coração Meus amigos É o Deitona É Deitona Vai Deitona Vai Deitona Que isso mano É meu Deitona Meu camarada Tá ligado né velho Ô Bertinho Eu odeio você Bertinho Mas o Deitona eu amo Você tá ligado Só faltou ele chorar de Deitona É Deitona é Deitona Pai Não tem boi não Tá ligado Ah os meninos Tá falando aqui Ô Maicon Coloca 4x4 Que ninguém ia ver Só quem tava Na live E no vídeo Tá ligado Não Você quer roubar uma vez Beleza Mas roubar duas É sacanagem Tá ligado Vamos lá Vocês estão preparados Um Dois Três O Racha Da Centenário Haja coração Meus amigos E o Muttley Sai um pouco mais Na frente 10x né filho Eu acho Que é o Centenário Ó mano Não é possível Que o Muttley Vai ganhar Esse aqui De novo De novo Porque se você Não acompanhou Os copos arrancadão Se você Não acompanhou Os copos Pera aí rapidinho Se você Não acompanhou Os copos arrancadão Dá uma olhada Nos copos arrancadão Que vocês vão ver E como é que tá As coisas Você só não precisa Contar né Vamos lá mano E agora Vamos lá Vitor Black Versus Huayra Vai lá Do mito Quer ver Quer ver Essa parada Dessa baratinha Pipa final Mano Eu não tô Acredito Vai ela vai Vai pra barulho Acho que ela tá Paraná Eu dei mole Eu tinha que ter pegado LGBT Estão preparados Um Dois Três Olha isso Olha isso Mano Olha isso O trem O trem Quase pegou Mano E ela passa Pra final Se eu tivesse Com ela Eu tinha passado Pra final Vá se nu Mostra que nem roubar O Michael Sarko Nem roubar Eu sei Ainda bem Que aí Eu não vou roubar Mais níveis nenhum Tá ligado Tentei Tentei roubar E deu ruim Tá ligado Vai ser o nome Vai ser o título Do vídeo Tá vendo Isso é uma lição de vida Michael Nunca roube Nunca roube Lição de vida Pra vocês Tá Vamos lá É Mano Caramba Mantley versus Jota Vai Jota Jota Aí Boa Ah beleza Quer me lascar O Mad Beleza É Eu quero Vai começar A chorar Já Vai começar A chorar Bertinho Bertinho Chorão Bertinho Chorão Bertinho Chorão Gente é o segundo Vídeo de hoje É o segundo Vídeo que o Bertinho Chora É o segundo Vídeo Eu vou botar Vídeo só Porque ele chorou É Eu não falei Nada Vamos lá 1 2 3 Olha essa A moça A moça A moça A moça A Lamborghini Tá na frente A Lamborghini Tá na frente É A classe S2 Contra a classe X Olha Jota Fazer o que É a vida É a vida Vamos lá Já estão aqui Já Bertinho Chorão E o Raia É Aí É da final Tô vendo o S2 No pau Num X Estão preparados Estão preparados 1 Meu Deus do céu Bertinho Tá precisando De hoje Meu Deus Estava endimentando o carro Então tá bom 1 2 3 É o pessoal Mio Ou é o que eu vi Também vi isso Vocês viram o que? Nem faz Não adiantou Vocês tá ligado Que aquela 720 Ali também Ia ser pra mim Né Os dois carros Que iam ser meu Eu não tô valendo Nada nessa vida minha Eu tô me sentindo Pra baixo Sem motivo Escutar uma bela canção Entendeu? Coisa tá séria Meu irmão Vamos lá Vitor Black Versus Murtley Versus É Ryan Ryan Mano Ryan Você já foi campeão Alguma vez Ryan? Já uma Já foi campeão Alguma vez Vitor Black Nenhuma Nenhuma Vitor Às vezes Meu carro vai te dar sorte Vai curtar pra mim não Entendeu? Vai curtar pra mim? Não Você eu já sei Que já foi Vai ver Vem pra frente Vitor Black Eita porra Eu acho que vai dar essa pochinha Juro pra tu Se der essa pochinha Eu vou desistir da minha vida Juro pra tu Vocês tão bem alinhados aí Pra nós começar o racha Não tão não Tá uma coisa linda Bora Ryan Bora Ryan Vamos lá Um Dois Três Olha a pocha Olha a pocha Ó a pocha A pocha A pocha Buscando Não tá não Muntley Deu Muntley Deu Muntley Muntley ganha a próxima Eu acho Depois nós vamos investigar o Muntley Que eu acho que ele tá roubando Ele colocou pendrive lá Ô mano É o Muntley Tá tendo muita sorte Com os carros que tá Mas é isso aí Muntley Meus parabéns pra tu Viu mano Muntley ganha mais uma Rapaziada Eu vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E mano Segue a gente na TheLive TheLive.tv Barra Microsoft Primeiro link comentado Aqui fixado Beleza? Nos comentários Valeu, valeu Fui Tchau 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 Tchau